Salve rapaziada, bora pra mais um vídeo de pedidos, tá? O vídeo de pedido do dia é sobre o planta tipo ovo. Ah, quando você pega esse pedido aí, você fica clicando, ele não acha. Ele fala que tá no F do... Ah, no F da necrópole de Nefariox. Onde é que tá? Você começa aqui na telinha. Você tem que tá vindo até aqui, tá? Bem nesse ponto. Ah, vamos deixar ele tá deslocando lá. Esses pedidos, eles são rapidinhos de tá fazendo, né? Só que tem alguns que tem um pouco de dificuldade, a galera não acha. E aí recorre ao YouTube, né? Bom. Também tem um jeito fácil se você não quiser ir andando pra lá, tá? Você vai clicar simplesmente aqui. Escolhe qual que é o boss mais próximo. Provavelmente era esse aqui, era só ter dado um deslocamento rápido. Ele teria ido lá pro boss mais próximo, tá? Ah, como pode ver, ele foi pro boss mais próximo. Bom, vamos me andando o resto aqui agora. É, ele chegou até o boss mais próximo lá. E é um jeito fácil de você tá se deslocando no mapa. Cara, os bots ficam mandando convite de toda hora. Isso é horrível. É um jeito fácil de tá... Ah, é se deslocando. Bom, achamos ela aqui, ó. Uma plantinha aqui. Bem rapidinho. Deixa eu dar um pulinho aqui. Opa. Boa. Bom, mais um pedido concluído aí. E bem rapidinho. Beleza? Valeu, rapaziada. O videozinho foi esse aí. Não esquece de estar deixando o like pra estar ajudando a gente. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.